Ei, você está com dificuldades para ganhar dinheiro e precisa continuar pagando as contas? Conheça a história de João, um mineirinho que venceu as dificuldades compartilhando mais amor. Como muita gente, João perdeu o emprego em um momento difícil e decidiu encontrar uma solução. Buscando na internet, encontrou um post sobre os pães de queijo mais amor e descobriu que poderia obter uma boa renda como revendedor de pães de queijo tão amados por ele e por todos os brasileiros. Navegou pelo site da Mais Amor e confirmando a alta qualidade do produto, decidiu experimentar. Entrou em contato com o revendedor mais próximo e logo recebeu seu pedido em casa. Seguiu as instruções, colocou no forno e se apaixonou pelo aroma do Mais Amor. Depois, foi o amor a primeira mordida. Não pensou duas vezes. É o meu próprio negócio. É minha fonte de renda e forma de compartilhar mais amor com o mundo. Voltou ao site Mais Amor e se cadastrou como revendedor. Tudo em poucos cliques. No primeiro mês, apenas entre vizinhos, amigos e família, João faturou muito mais do que esperava. Pelo grupo de WhatsApp, aumentavam-se os membros e os pedidos. Sem parar. Quem experimenta Mais Amor sempre quer mais. No terceiro mês, compartilhando Mais Amor, João já faturava três vezes mais do que ganhava no último emprego. Viu então que precisava expandir para atender todos os pedidos. Então, convidou Joana, sua prima do outro lado da cidade, Pedro, amigo de faculdade, e Marcos, ex-colega de trabalho, que também havia perdido o emprego, para juntos formarem sua rede de compartilhamento de Mais Amor. Bastou enviar um link e todos se cadastraram rapidamente para revender e compartilhar Mais Amor. E por que nosso pão de queijo anda conquistando tanto o coração dos mineiros? Porque tem muito queijo, porque tem um cheirinho inconfundível, porque tem gostinho de pão de queijo de vó, e porque é um trembão demais da conta. Todo mundo quer comer. E você vai querer vender. Faça como o João. Acesse queromaisamor.com.br E venha com a gente compartilhar Mais Amor com o mundo. Mais Amor Alimentos. Amor à primeira mordida.